A paróquia São Paulo Apóstolo apresenta Caminhando com Maria ao Encontro de Jesus Com o Padre Agnaldo Atenção você que está precisando cuidar da saúde dos seus olhos A paróquia São Paulo Apóstolo oferece a toda a população Consulta com o médico oftalmologista E por um preço bem acessível E pra agendar é só ligar 3628-2202 Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Quem tem Jesus e Maria tem alegria Tem Jesus, tem Maria, tem alegria Amados, força e coragem, tá bom? Nada de tristeza A alegria do Senhor tem que ser a nossa força Vamos fazer a nossa parte Vamos na graça, vamos na paz Vamos com Deus, vamos com o Espírito Santo Com Jesus, com o Pai Eterno Vamos com Nossa Senhora Vamos com os três arcanjos Com São José, com Santa Terezinha Com Santo Antônio Com toda a milícia celeste Ô glória Vamos, 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 tá bom? Ah, Jesus, que maravilha A gente ter toda essa companhia pra caminhar São Miguel Arcanjo Vós, príncipe do exército celeste Vencedor do dragão infernal Receber de Deus força e poder Para aniquilar pela humildade A soberba do príncipe das trevas Insistentemente vos suplicamos Que nos alcancei de Deus A verdadeira humildade de coração Uma fidelidade inabalável no cumprimento Contínuo da vontade de Deus E uma grande fortaleza no sofrimento É verdade E também na penúria E ao comparecermos perante o tribunal de Deus Socorrei-nos para que não desfaleçamos São Gabriel Arcanjo Gabriel, ele é o anjo mensageiro de Deus Ele é o força de Deus Vós, o anjo da encarnação O mensageiro fiel de Deus Abre os nossos ouvidos para que possam captar Até as mais suaves sugestões e apelos da graça Emanados do coração amabilíssimo de nosso Senhor Nós os pedimos que fiquem sempre junto de nós Para que compreendendo bem a palavra de Deus Está vendo? Compreendendo bem a palavra de Deus E suas inspirações Saibamos obedecer-lhes Cumprindo docemente Aquilo que Deus quer de nós Fazer que sejamos sempre disponíveis e vigilantes Vigilantes, viu? Que o Senhor quando vier Não nos encontre dormindo São Rafael Arcanjo Vós que sois lance bálsamo do amor divino Fere o nosso coração e depositai nele um amor ardente a Deus Que a ferida não se apague nele Para que nos faça perseverar todos os dias No caminho da caridade e do amor E que tudo vençamos pelo amor São Miguel, assisti-nos com os vossos santos anjos São Rafael, assisti-nos com os vossos santos anjos São Gabriel, assisti-nos com os vossos santos anjos E rogai a Deus por nós Amém, aleluia, glórias a Deus Que São José nos ajude na nossa caminhada Que Nossa Senhora interceda por nós E juntos na graça, na força, no amor Perseverando, perseverando em Deus Que a gente possa fazer a nossa caminhada Tá bom? Então vamos na graça, vamos com força Vamos com vontade, porque nós temos um Deus que é por nós E se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Que maravilha, que maravilha Amados, hoje, sexta-feira Você recebe a Sagrada Comunhão Na Paróquia São Paulo Apóstolo E também nas comunidades Tá bom? A Sagrada Comunhão Sempre às sete horas da noite Amanhã, sábado Atenção, sábado e domingo Dia de missa Dia de missa Sábado às dezoito horas Tá bom? Às dezoito horas Domingo, olha só O tanto de missa que tem Pra você participar Escolhe um horário aí E tranquilo, viu? Tá muito tranquilo nessa questão Do protocolo de segurança Pode vir tranquilo Tem missa no domingo às sete horas da manhã Oito e meia da manhã Dez horas da manhã E às dezoito e trinta Que maravilha, não é? Tudo isso de missa Pra não ter aglomeração Pra você participar com a sua família Tranquilo, tranquilo Tranquilo O Senhor Jesus que é o caminho O Senhor Jesus que é a verdade O Senhor Jesus que é a vida Tira do meu coração todo o desespero Tira do meu coração toda a ansiedade Tira do meu coração toda a agonia Angústia, dor Todo o sentimento de fracasso De derrota De desespero E nos preenche, Senhor Com o teu espírito Para que possamos caminhar, Senhor Caminhar Protegidos pela tua mão Que a tua mão, Senhor É ensanguentada Esteja sempre me abençoando A mim A minha casa E a minha família Amém Abençoa Jesus esta água Pra quem dela beber Receba a cura E a libertação de todos os males Do corpo Da alma E do espírito Em nome do Pai Do Filho e do Espírito Santo Amém